Salve pessoal, aqui é o Pota falando diretamente de Belém do Pará E dando sequência, a série a série dos comentários referentes à coleção dos compilados da paninha que ela está trazendo na coleção Spawn Origins Vamos dar continuidade com seu volume 5 Contando as 7 histórias que vem nesse volume Mas não é porque você curtiu os vídeos do volume 1, do volume 2, 3 e 4 Spawn Origins nos vídeos aí, que eu vou deixar inclusive os cards espalhados aqui por esse vídeo Que você vai deixar de curtir esse também E se você caiu agora no volume 5, não tem importância não Pode ir atrás dos 4, mas por favor, se inscreva e ative o sino também Dessa forma você não perde nenhuma futura resenha dos demais volumes Quer ajudar ainda mais o canal? Além de compartilhar, obviamente, os vídeos com as pessoas que você sabe que gostam da mesma coisa que a gente Você pode Acessar o link que está na descrição do nosso vídeo E esse link vai te jogar lá na Amazon E tem justamente uma seleção só o filé do personagem Spawn Com as duas coleções que a Panini está lançando Spawn Origins e Spawn E também as edições especiais Sendo que algumas inclusive já foram resenhadas aqui também E aqui pessoal Desse quinto volume de Spawn Origins Que segue aquele mesmo padrão, capa cartão 144 páginas coloridas Classificação etária 16 anos E ela traz as edições de Spawn 27 a 32 Lembrando né pessoal, que eu sempre estou resenhando aqui com um número a menos Porque na época, nas edições que eu tenho Quando foi lançado a primeira vez no Brasil Foi pela editora Abril E a editora Abril foi proibida na realidade né Acho que a edição número 10 Que por sinal vem no Spawn Origins volume 2 Que eu trouxe aqui inclusive também para vocês Em vídeo Essa edição ela não foi publicada no Brasil O que fez com que a Abril acabasse pulando um número E a Panini está trazendo esse volume 10 Então não espantem Porque apesar de estar constando aqui Que nesse quinto volume tem Spawn 27 a 32 Eu vou resenhar para vocês aqui as mesmas edições Porém com a numeração de 26 até 31 E que edições são essas meus amigos? Aqui tem de tudo um pouco Tem um pouquinho de flashback né De recordatórios das edições passadas Que é o caso dessa 26ª edição Que eu vos trago Com o argumento de Todd McFarlane E a arte de Todd McFarlane com Greg Capullo E essa edição ela é dedicada a John Buscema Nessa edição aqui pessoal O Greg Capullo ele começou a assumir os lápis E o McFarlane ele arte finalizava Mas se vocês repararem Cada vez mais o Greg Capullo vai assumindo Até o momento em que ele vai assumir realmente Totalmente a arte Das edições Que já começa né Em primeira pessoa pelos olhos De alguém que está à procura do Spawn Enquanto isso ele ainda está Sofrendo a ressaca Do último confronto De Spawn com o Capela Em que ele matou né Um dos moradores de rua Que conviviam com o Spawn No meio dos becos E é justamente devido a isso aqui Que Spawn decide tomar uma atitude drástica E testar mais uma vez aqui Os limites de seu poder Ressuscitando o Bob Sim Além de todos esses poderes Que Spawn já havia né Demonstrado nas edições anteriores Ele Sim tem poder de ressuscitar Infelizmente ele não tem poder Dentro dos vários poderes que ele tem Que é o de Sexto sentido de aranha né Ou de prever o futuro Senão ele teria escapado justamente De logo em seguida de ressuscitar o seu amigo Ser atacado covardemente Pelas costas E aqui nós somos apresentados A um vilão Alto intitulado Maldição E que pasmem Tenha séclas né Dentro dos seus seguidores Existem também alguns outros moradores de rua Que o estão seguindo Esse vilão aqui pessoal Em específico Ele Tem uns delírios messiânicos Em que ele se julga Um enviado por Deus Para combater o mal De todas as formas E justamente Pela fama dos povos Que fez ele Chegarem Até os becos E mostra Inclusive aqui também Que ele quer tomar os becos Para si E com isso também Ser adorado E seguido Pelos mesmos Moradores de rua Que conviviam Com os Paul Mas é claro né Que Soldado do inferno Jamais deixaria barato E parte Para uma revanche Uma coisa que eu acho Bem interessante pessoal É essa moda Do pé Do Mega Man Sabe Vocês já repararam Que é meio que um padrão visual né Tanto do McFarlane Quanto do Greg Capullo E os vilões também Alguns vilões Principalmente os vilões Que envolvem Algum tipo de tecnologia E tudo mais Eles tem esse pé chapado Que não aparece o calcanhar né Essa bota zona Parece o pé do Mega Man E Aqui pessoal Nós vamos ver aqui Que Não apenas O Paul Vai partir para a revanche Como nós vamos ver também Um pouco do desenrolar também Do que aconteceu Com o Terry Fitzgerald Após todo aquele conflito Em que ele foi dado Com o inimigo público Número um do estado E depois foi absolvido Mas em paralelo a isso Ele continua com a puga Atrás da orelha E por tabela também Wanda E terminamos a história Com o combate Contra uma audição Pela metade Continuando Na próxima Edição E que nessa edição Tem inclusive aqui Olha A entrevista exclusiva Que o McFarlane concedeu Senhores Essa edição aqui Também mantém né Todd McFarlane Com argumento e arte Greg Capulano Na arte também Essa edição Dedicada a Terry Austin E continuamos a batalha Meus amigos Sabendo que O encerramento dela Dá favorável Para o Spawn Apesar né pessoal Vamos lá Venhamos e convenhamos Já deu para perceber Aqui as limitações No sentido de escrita E de roteiro Do McFarlane Já deu para reparar Que ele vive aqui Pelo menos Ele estava preso Até essas últimas Edições aqui Ao eterno ciclo Do Spawn Sendo extremamente Reativo As demais Ameaças Que surgiram Se vocês repararem Quase todos os inimigos Eles começam Dão uma sova no Spawn O Spawn usa os poderes Para se regenerar E volta E dá a porrada E vence o cara Eu confesso Que isso aqui Em determinado momento Aqui soa repetitivo E até chato Vamos dizer assim Pois Não deixa de ser estranho Como é que um cara Que trabalhou para a CIA Para o FBI Era um dos assassinos E soldados Mais competentes Do serviço secreto Americano Não sabe ir atrás Das próprias histórias Das próprias origens Tentar descobrir As limitações Dos seus poderes Não procurar Inclusive Se precaver mais Sobre futuras ameaças Tá certo Que boa parte Dessas ameaças Também São sobrenaturais Ninguém se prepararia Mas mesmo assim Muitos dos inimigos Do Spawn Que ele não fica Também limitado Apenas aos inimigos Místicos Ele fica também Muito para aquela Coisa do terror E principalmente Assim As cenas Já são urbanas É sempre a mesma coisa Pelo menos Nessas primeiras edições A gente está percebendo Aqui que O Todd McFarlane Ele está evoluindo A sua escrita Com o passar do tempo Apesar de eu achar Que 25 edições Já olharam para ele ter Levando em consideração Também a experiência Que ele teve Escrevendo as histórias Do Meirani Ele já poderia ter melhorado Um pouquinho mais E dando sequência Meus amigos Vemos aqui Wanda Em sua investigação Paralela Indo parar Também Nos becos E nós vamos ver E nós vamos ver Aqui também O que vai levá-la Invariavelmente Aqui A se encontrar Antes Do expor Mas se encontrar Com justamente O maldição Empalado Na parede Ao tempo Em que Wanda Se encontra Também Com outros Moradores Não tão amigáveis Dos becos E que Ela é prontamente Salva Ou poderíamos dizer Brutamente salva Pelo expor Obviamente A cena de ação A visualização Da Imagem Aterradora Do expor Assim como Seu procedimento Brutal E nada ortodoxo Para salvá-la Isso vai deixar Marcas Na Wanda Apesar de Saber Que o seu esposo Deve a vida Ao expor E Também A sua Gratidão Ela não permite Que ele A toque Por medo Por medo E a partir Daí Ela entrega Uma foto Da família Dela Em sinal De gratidão Ao expor Mal sabendo Que isso Mais machuca Do que agradece E vai embora Correndo E chorando Deixando O expor Em meio Daquela cena Brutal Mais devastado Do que os seus Inimigos E nós vamos Dar sequência A partir de agora Pessoal A uma sequência Uma edição Também conta Com McFarlane E Greg Capullo A dupla Dedicada A Michael Murphy E essa edição Ela Dá sequência Ela tem Total correlação Porque ela acontece Logo depois Da minissérie Angela Já foi resenhada Aqui no canal E Para quem Acompanhou O vídeo Se você não leu A minissérie Mas viu o vídeo Sabe que A final da série Tanto Spoh Quando Angela Eles acionam Um teleportador Através da capa Do Spoh E cada um Vai parar Num lugar Nós vamos descobrir Justamente A partir daquela edição Aonde foi que Spoh Foi parar Ele foi parar Literalmente Do outro lado Dos Estados Unidos Pessoal Bem distante De Nova York E ele cai Literalmente No quintal De uma criança Uma criança Para lá de legal Doce Meiga Mas que Infelizmente Tem muitas marcas Marcas Que Spoh Inicialmente Percebe As físicas Mas nós vamos Não demoramos Para descobrir Que as piores São justamente As psicológicas Pois a criança Assim Tem um irmão E eles sofrem Nas mãos De um pai Abusivo Extremamente Violento E aqui McFarlane Sabiamente Utiliza O núcleo familiar De Terry Fitzgerald Com a sua filha Fazendo o contraste Do policial Tratando mal O seu próprio filho Aqui meus amigos Nós vamos vendo Aqui em paralelo Toda uma sessão Uma sequência De abusos Psicológicos Físicos O pai das crianças Chega E aqui Fica um alerta De gatilho Ele maltrata Demais as crianças A ponto até De ameaçá-las De morte E Spol E Spol Simplesmente Aparece Não aguenta mais Ouvir O choro Das crianças E sai em busca Do pai Que para variar Apesar de ser um policial Respeitado na sua comunidade Dentro de casa É literalmente Um Não é muito diferente Dos inimigos Demoníacos Que Spol Estava habituado A enfrentar Levando isso Em consideração O Spol Ele dá um ultimato Para o policial Falando para ele Que ele precisa Parar com isso Senão Ele vai fazer Coisa pior Com o policial Com uma última Vamos dizer assim Um ultimato Ele dá para o policial Ele usa os poderes dele Para um último Servicinho No policial E nós vamos descobrir Na realidade E o policial Foi totalmente Marcado Por todos os crimes Que ele faz Basicamente assim Olha eu bato Nos meus filhos Deixou marcado Em todo o corpo Do policial Porém Entretanto Aquilo que O Al Simons Julgou Ser a solução Ou seja Violência Com mais violência Só tornou O policial Ainda mais Violento E num Derradeiro Ato de violência Contra seus filhos Os filhos Infelizmente Respondem Essa história Ela Deu o que falar Na época Tá pessoal E que No final Nós vamos descobrir Na outra edição Quando o Spol Logo depois que ele faz O ultimato Para o policial Ele não espera Para saber se aquilo ali Deu o resultado Ou não Ele simplesmente Seguiu o caminho dele De volta Para os becos E justamente Nessa volta Pelo caminho Nós vamos descobrir Que ele não sabe O que aconteceu Com as crianças E que no meio Do caminho Olha só Ele vai parar Numa cidadezinha Do Alabama E que nessa cidade Tem uma célula Da Ku Klux Klan Nem preciso dizer Que ao ver Esse grupo Racista Nojento Ameaçando uma família De queimar a sua casa E tudo mais Isso faz com que Spol parta Para cima deles E de novo Nós vamos entrar Naquela velha Fórmula Do McFarlane O Spol Se mete na frente Da caminhonete De duas caminhonetes Diga-se de passagem Se mete na frente Dos caras Dá aquela pose Boçal e soberana Para logo em seguida Tomar um tiro Na cabeça E ser dominado Pelos seus inimigos Levando-os Inclusive A enfocar em ele Nessa cena Aqui Nem preciso dizer Ela remete muito Aos conflitos Raciais Que existiam Nos Estados Unidos E que infelizmente Era de praxis Vamos dizer assim Desses malditos Racistas Que participavam Dessa seita E que Aqui mostra um pouquinho Dessa história Do fato De eles se travestirem De cidadãos Honrados da sociedade Só Para de noite Usarem seus capuz E perseguirem As minorias Raciais E Aqui mostra Mais uma vez Que o Spol Usou seus poderes Obviamente Não morreu Aquele tiro na cabeça E planeja Sua vingança E vai pegando Literalmente De um a um Mais uma vez De novo Aquela bendita Daquela fórmula Ele sempre ganha Na revanche No contra-golpe Só que Inesperadamente Aqui O Spol Toma uma atitude Que eu achei Bastante Irônica E até mesmo Inteligente Na hora que ele Pega o líder Dessa seita Que Portabela É simplesmente O juiz da cidade Ao invés De ele ameaçar Bater E fazer tudo mais Ele usa os poderes Dele Lembra que no início Da série Ele podia Usar os poderes Dele Inclusive Para aparentar Ser um ser humano Vamos dizer assim Normal Só que no caso dele Tinha limitações Ele não podia ser negro E o jeito dele Foi se transformar Num louro Em surfistinha Aqui ele faz O universo Com esse juiz Transforma ele Momentaneamente Numa pessoa negra E faz justamente O que Toda a seita dele Faça com ele Aquilo que eles fizeram Durante toda A história Até o momento Da chegada Do Alzheimer Aí na cidade E Cortamos aqui Para o Alzheimer Entregando As documentações Que ele encontrou No escritório do juiz Para aquela família Para o pai Daquela família Informando para eles Que de posse Desses documentos Ninguém ia fazer Mais mal para ele Principalmente Porque o líder Da seita Havia acabado De ser morto Pelos seus próprios Companheiros Mais uma vez Aqui Mostrando Que oscila A qualidade Dos roteiros Do McFarlane Ela oscila Demais Mas É um saldo Dela Para mim Principalmente Naquela época E tudo mais Isso é hoje O Potter de hoje Reclamando Tudo mais É um pouco Mais crítico Até mesmo Porque o sarrafo Está mais lá em cima Mas naquela época Cara Isso aqui Era o deleite Da galera Vamos para A edição A sexta edição Voltar ao lar Ou seja Mostra que o Alzheimer Seguiu O seu caminho Também Novamente Na dupla McFarlane E Greg Capullo Edição dedicada A Tom Palmer E mostra Que finalmente Paul chegou Na sua cidade De volta Para o seu beco Lar doce lar E aqui Reencontrando Os seus amigos Tem um momento Até de Um momento Até engraçadinho O Paul dando Um abraço Um susto E um abraço Nos seus companheiros E mostra E mostra também Um pouquinho Da ressaca Também Da história Tanto da minissérie Da Ângela Quanto daquela edição Quando o Spoh enfrentou O anti-Spoh E mostra Aqui que as forças Celestiais Encontraram Um novo hospedeiro Dessa vez Mais forte Que não dizer Também Mais puro Do que o Jason Vim E Enquanto O Simons Procura conversar E interar Os seus amigos Sobre as andanças Sobre tudo Que fez ele Ficar fora Dos becos Nós vamos Encontrar justamente Quem foi o eleito Dos céus Para receber Os poderes Do antes Paul E pegaram Aqui Um rapaz Que é literalmente Um exemplo Para sua comunidade Que é o Phil Timper Ele era Rapaz Um delinquente Até que Em determinado Momento Ele se entregou A religião dele Se tornou um bom moço Uma pessoa Um bem feitor Da sua comunidade E aqui Mostra ele Sendo abduzido Tal qual o Jason Vim Foi Justamente Para receber Os poderes E enfrentar Paul Simon Só que dessa vez Sob o nome De Redentor E aqui Meus amigos Mostra que o Redentor Ele está de olho Não apenas Nos Paul Mas no Bob Que havia Sido ressuscitado E portanto Estava impregnado Da magia Infernal Utilizada Pelo Alzheimer Só que o Alzheimer Ainda está fraco Ele ainda não está Plenamente recuperado Da sua saga Da sua intervenção E do seu encontro Com a Angela E de novo Adivide o que é que acontece Como ele está Meio fraco Toma uma coça Do Redentor E em seguida Só para ver O seu inimigo Sumir com o seu Amigo Só que Mais uma vez Ele toma Você reparou Que o Spawn Adora ficar com Um rombo No meio do peito Toda vez que ele Toma um golpe Imortal Ele sempre leva Um buraco Fica com um rombo E aqui Pessoal Nós vamos ter Uma mudança Na realidade Vamos começar A perceber Aqui Durante a história Que após A saga da Angela O uniforme Passa a ganhar Cada vez mais Protagonismo Tanto que foi capaz De salvar o Spawn Durante toda a minissérie E aqui mostra Que ele também Está numa fase De metamorfose Terminamos essa edição Meus amigos Com esse gostinho Para mostrar Exatamente O novo visual Do Spawn Pois Da feita que o seu Uniforme se recupera E restabelece As forças De Al Simmons O Spawn Ele vai Até os céus Atrás do seu amigo Justamente encontrar A sucessora De Gabrielle Na minissérie da Angela Que é a atual Diretora Que é Rafaela E mostra Que Rafaela Chamou Para uma convenção Vários membros Importantes Para justamente Comunicar A mudança Da direção E coincidentemente É justamente Nesse momento Que Al Simmons Invade Literalmente A torre dos céus O comando central De Rafaela E pasmem Nesse momento Dentre O conclave Chamada Por Rafaela Existem membros Que a gente Não sabe Qual é a posição Dele Na força celestial Dentre eles Tem uma simpática Senhora Que é o Simons Devido ao momento Em que ele chega Para variar Um agente secreto Que não prepara O seu ataque Ele simplesmente Trabalha No momento Com aquilo Que ele tem Então ele pega O primeiro refém Mais frágil Que está perto dele Que é justamente Essa senhora Fazendo-a De refém Ele começa A fazer As exigências Dele Só para nós Vermos ali Que o Paul Finalmente Vai ter Aquilo que quer Pois ele Ameaçou A velhinha De morte E forçou Rafaela A devolver O seu amigo Bob Que estava Literalmente Sendo exumado Num laboratório Dentro Dos céus Ele faz justamente Com que o Redentor Se transporte De volta Para O local Onde elas estão E eles fazem A troca Assim que fazem A troca Spaw e Redentor Se enfrentam Em uma luta Feroz Mas que curiosamente Spaw está preocupado Na realidade Era um blefe Que ele estava Quando ele pegou A velhinha de refém A gente sabia Que ele jamais Faria mal para ela E ele está Preocupado com ela E fala Me perdoe por usar você Vovó Não tive escolha Preciso tirar você daqui Pois não é seguro Então ele tira ela de lá E enquanto ele está Preocupado com a senhora O Redentor aproveita Para atingi-lo E nesse momento aí Todas as forças celestiais Se voltam para o Spaw E ele se teleporta Junto com seu amigo De volta para o Beco Ele vai descobrir Na realidade Que o Cagliostro Estava lá Aguardando por eles E informa para eles Que no meio Daquela reunião Tinha ninguém mais Ninguém menos Do que Deus presente Alguma dúvida Quem era Deus que estava Na reunião Simplesmente Espetacular Esse final Realmente eu achei Me desfecho Bastante interessante Principalmente porque No final A senhorinha Ela fala E Ficou impressionada Com a atitude Benéfica Benevolente Do soldado do inferno E que Enxerga nele Inclusive potencial Mostrando ali Que ele deve ser O escolhido Escolhido para que? Não se sabe E aqui meus amigos Nós temos um Prelúdio Pois nós vamos ver aqui Que O inimigo O maldição Que havia sido empalado Por Walt Simmons Ele já havia sido Retirado Do beco Por um homem Chamado John John Sunsker E quem é John Sunsker? Isso aqui pessoal É um Prelúdio Para a minissérie Que também Está sendo anunciada Pela Paninha Na pré-venda Que é Feudo de sangue 11 argumentos De ninguém mais Ninguém menos Que a Lamur E essa minissérie Pra vai Lógico Que a gente tem aqui E vai ser o próximo vídeo Que nós vamos fazer aqui Trazer aqui pra vocês Essa minissérie Foi publicada aqui Pela Abril Comics Em dois volumes Que nós vamos trazer No próximo vídeo Pra vocês Mas me digam aí Estão gostando Dessas resenhas E tudo mais Estão gostando? Se já leram Concordam Discordam aqui Da resenha E tudo mais Deixem nos comentários Isso é muito importante Dar esse feedback Aqui Pro nosso trabalho Da mesma forma também Que é muito interessante Lembrar vocês Deixarem o like Se inscreverem no canal E ativarem o sino E se quiserem Adquirir essas edições Através Lá da Amazon Usem O nosso link Na descrição Que estão ajudando a gente Porra, muito bacana Se você tiver curioso Pra saber as resenhas Das minisséries E tudo mais Que já foram resenhadas Aqui no canal Eu vou deixar elas Aqui no canto Aqui do vídeo Pra vocês Da mesma forma também Que eu me despeço Desejando que Se vocês não estiverem Fazer nada Vão ver Bom TV Eu vou deixar as resenhas Eu vou deixar as resenhas